E Mel Lisboa! Você sabe que eu já virei o maníaco de caçar gente. Eu fico nos estúdios Globo, eu vou almoçar caçando gente. Aí daqui a pouco eu tô saindo pela portaria, vejo uma Mel Lisboa me passando aqui. Eu, Mel, você não foi no meu programa ainda lá. Ué, vamos marcar. Isso foi semana passada. Foi, semana passada. Eu caçacavo o que em Mel, quando vê ela já tá aqui. E eu fico falando, tem que contar a história, tem que contar a história. Mas deu certo. Deu certo. Mas tinha história na ponta da língua, eu tive que pensar muito pra achar. Eu tive que pensar. Na hora você fala, não, não tem nenhuma história. A gente vive 40 anos, não tem nenhuma história possível. Uma pessoa que foi ao Japão com uma criança tem história. Tem, tem, tem história. E é porque não deu certo. Porque se der certo, a história passava reta. É verdade, ficava mais leve, né? O que que rolou, menina? Não, assim, bom, a gente se programa, né? A gente pensa, né? Vou para o Japão, vou com os meus filhos. Aí você pensa, nossa, vai ser incrível. Aí você, né, cruza o planeta, vai até lá e tal. E, bom, a história começa com a gente saindo de Londres para ir para Tóquio. Porque a gente foi em família, a gente resolveu fazer uma viagem de família. Isso era final do ano, 2017 para 2018. Família era quem? Família era eu, o meu marido, Felipe, meus dois filhos, Bernardo e Clarice, a minha cunhada, Ana. Menina, foi uma... É, é que eles moram em Londres. A Ana é casada com o Daniel, que é inglês, meu concunhado, e o JJ, que é meu sobrinho. Então, era um familhão. É, tô sentindo que isso aí. Mas, e as crianças, quantos anos? Bernardo... Então, o mais velho era o Bernardo, que tinha oito, fazendo nove. Olha a ideia, a ideia, né? Quando é assim, me liga, eu te digo para não ir. Eu já te aviso. Não, gata, faz isso não, faz isso não, isso aí não vai dar certo. Mas, enfim. Aí, não, vamos, vamos com as crianças, vamos todo mundo, vai ser o máximo. A gente passa lá o Réveillon e tal, e a gente foi. Voamos e tem um fuso horário terrível. É uma viagem longuíssima, dá a volta no planeta Terra. Exato, e aí a gente chegou, e por acaso, Bernardo, já no avião, já começou a passar mal. Passar mal é o quê, hein? Só para a gente entender o passar mal. É por cima ou por baixo. E criança, a gente sempre fica nessa... Não, ainda era uma coisa incipiente, ainda era assim, uma coisa, não tô me sentindo bem, não conseguia comer, aí tava meio enjoado, ficando meio verde, assim, você falando, isso não vai dar certo e tal. Bom, mas aí, aquela coisa, não, gente, estamos chegando no Japão! Olha só, estamos em Tóquio, que máximo! Aquela, querendo animar, né, animar o pessoal. E ele assim, tá bom, se arrastando e tal. E a gente chegou, a gente alugou uma casa, aí vai, chega, não sei o quê. Só que antes da gente chegar em casa, a gente alugou um, tipo, a gente pegou um carro de aplicativo que parecia um... Um trailer? É, parecia um trailer, uma van, para caber essa turma toda com mala, não sei o quê. Tem de gente, né? Tem de gente, né? Tem de gente, né? Tem de gente, né? É uma loucura. Aí alugamos essa van e fomos até a casa que a gente tinha alugado. Chegando, quando a gente chegou perto da casa, a gente nem sabia muito bem onde era. Quando abriu a porta, aí foi por cima. Aí começou. O Bernardo fez assim, mas foi abrir a porta. Já vai... Num... Num... Uma garagem de alguém, Chis. De alguém. Porque assim, lá... Apresentão. É, porque também lá em Tóquio, assim, pelo menos no bairro onde a gente ficou, não tem coisa de grade. Muro. Muro. Não, lá quem assalta é a gente, não são eles. É a gente que vai lá poupar a vagina. Mas então, exatamente. Lá eu vi um mendigo na rua, ele me deu o dinheiro. É outro nível. É outro nível, exatamente. É. Isso era dia 29 de dezembro. E a gente, eu tentando, tentando fazer, animar aquele povo. Gente, estamos no Japão. Uhul! E não tava muito bem. Tava todo mundo assim, podre, desmaiado. E o Bernardo pior ainda. Não conseguia nem levantar. Aí, quando deu umas 5 da tarde, todo mundo capotou. Porque ninguém mais conseguia ficar de pé. Eu tentando ficar de pé. E o Bernardo acorda no meio da madrugada. Aí vomita. Aí vomita pela casa inteira, na roupa, não sei o que. Eu falei, gente, tive que sair de madrugada pra fazer compras. Porque, por sorte, tinha um 7-Eleven ali perto. Que é dessas lojas de conferência que fica... É, 24 horas. 24 horas. Tinha um ali perto. Consegui comprar um negócio de café da manhã. Porque nem isso tinha. A gente tava chegando e chegou já naquele terrengue. Mas você tava já preocupado? Porque, tudo bem, criança geralmente passa mal, voita. Mas você tava começando a achar que era mais preocupante que o normal? Não, então, quando a gente chegou, eu pensei, não, tá tudo bem, vai passar. Marinhou. Quando, no dia seguinte, ele continuou ruim e piorou, que aí ele começou a não levantar mais. É, geralmente, quando não levanta mais, é chato. É verdade. Às vezes, a gente acha, não levantou, mas tá bem. Não tá bom, tá bom. Criança, não levantar, não conseguir levantar, não tá bom o negócio. Aí, eu fiquei muito preocupada. Aí, a Ana, minha cunhada, lembrou que tem uma amiga dela que morava lá em Tóquio. E a gente ligou pra ela, conversou com ela, falou, cara, aqui tem um serviço que eles vão, né, vão atender na sua casa. É um serviço público. Falei, nossa, que maravilha. Ela deu o telefone e liguei. Mas é um serviço médico, imagina. Ótimo de troca de filho. Porque eles já estão tão avançados, eles pegam o Bernardo e dão um cloninho. Esse é o Bernardo cloninho, que não vai ficar mais doente. O filho tá podre e bota o outro, tá, né? 100% saudável. É o Bernardo San. E aí, vem os paramédicos. Não, então, era... E aí, eu, já desesperada, achando, nossa, que ótimo, é um atendimento domiciliar. Mas era uma espécie de SAMU, assim, deles, né? Que é um serviço de... Os paramédicos que vão... Uma ambulância pra te levar pro hospital. Mas até então, eu não sabia. Quando, finalmente, batem na porta, o Bernardo dormindo lá, desmaiado, eu abro a porta. Aí, era uma cena de filme, porque eles estavam totalmente paramentados com um uniforme de bombeiro japonês, e que era uma coisa amarelo e azul, com máscara, com chapéu, com capote. Era tudo um pica-ju. Aí, a gente olha aqui, eram uns cinco, e eles... Não, não sei. Aí, eles tentando falar, assim, inglês e eu tentando me comunicar com eles, porque, né, a gente não conseguia se comunicar direito. Bom, entra, entra na casa. Eles entram. Quando o Bernardo... Quando eu acordo, o Bernardo abriu o olho e vê aquilo, ele fez assim, ó... Ele assustou. Ele acordou com os cavalheiros dos odios ali. Ele não sabia nem o que estava acontecendo. E aí, estava naquela casa, era uma casa típica japonesa, que eram as camas de tatame, eles ajoelhados. No chão mesmo, né? Aí, todo mundo ali ajoelhado, tentando acompanhar o que estava acontecendo. Aí, foi o dilema, porque a gente não conseguia se comunicar direito. Eles não falam inglês. Porque eles não falam inglês muito bem, ou falam, assim, de uma forma simples, e aí, a gente estava tentando se comunicar. Ah, o Daniel, meu cunhado, é inglês, então a gente estava tentando falar eu com o meu inglês ali, que eu me comunico. Só que estava difícil de explicar, porque como o Daniel também estava passando mal, mas ele estava bem melhor que o Bernardo. Ele estava tentando entender o que estava acontecendo, o chefe dos paramédicos. E aí, a gente explicava, porque era uma família, era um monte de gente, ele não estava entendendo nada, quem que era quem. Não sabia nem quem era o doente. Exatamente, exatamente. Aí, ele ficava assim. Aí, a gente tentando explicar que era o nosso filho, né, eu e Felipe, que era aquele que não estava muito bem. Aí, ele ficava tentando confirmar. Ele falava, assim, ele falava para mim, you, mother, you, father. Aí, para o Daniel, para entender se o Daniel estava doente ou não, ele falava, you, nice buddy. Aí, eu falava, peraí, calma, eu não entendi nada. Porque aí que eu fui pensar que, na tradução literal dele, provavelmente, eu nem sei, mas o nice buddy é uma coisa, você está bem, você está saudável. Só que nice buddy, o Daniel, que é inglês, ele tentou se conter, porque nice buddy é tipo, seu corpo é legal, seu corpo é bonito. Nice buddy é corpo legal. Parece quando eu falo inglês. Você é mãe, você é o pai, você é nice buddy. Você é o gostão de você, ó. O que ele queria dizer é que seu corpo está bom, né? Deve ser isso, seu corpo está bem. Seu corpo está saudável, está são. Só que na tradução, ele falou que seu corpo está maneiro. Mas, assim, claro que a gente entendeu, mas foi engraçado na hora, porque era uma situação tragicômica. É um bobeiro meio dando em cima do Daniel. Mãe, pai, você é delícia. Exato, você é mãe, você é pai, você, ó. Hum, o que é isso, gente? Está bacana. Acabou que a gente conseguiu nos fazer entender, e aí ele pegou o Bernardo, levou para o hospital. Não, porque a ambulância zoou. Ambulância, vamos lá, né? Bom, aí vamos para o hospital, chegamos no hospital, vai direto para o soro, fica lá, quatro horas de soro, remédio, não sei o quê, para ver se o moleque melhora e exame de sangue para ver o que ele tinha. E chegaram no hospital. É, aí chegamos no hospital, já bota soro, já bota remédio. E eu me acalmei, porque quando ele começou a tomar o soro com remédio, ele começou a, claro, assim... Melhorar. Começou a melhorar, assim, nitidamente, a gente viu a melhora. Ele começou a falar, né? Começou a... Voltou à vida ali, bom. E aí, ficamos ali horas no soro, no remédio, aí depois fomos conversar com o médico. Toda essa história para que, finalmente, no terceiro dia, aí sim, ele me indicava. Dia 31 de dezembro, quando a gente descobriu também que no Japão eles não fazem muita coisa, não. O ano novo não tem lá. Para eles é uma quarta-feira. É um diazinho mais forte. Mas, olha, depois dessa história toda, a gente ficou mais duas semanas, aí foi, a gente conseguiu aproveitar. Porque, juro, no dia 31, eu falei, gente, eu estou acreditando que eu gastei essa fortuna que eu cruzei o país para fazer isso, para chegar aqui. Mas eles não falam inglês mesmo. E a gente aqui também não fala no Brasil. A gente está falando deles lá como se a gente falasse. Mas eles são muito fechados, os japoneses. Eles também são muito... Eles têm quase um certo receio, assim, de gente que vem de fora falar com eles. E aí, eu me lembro, um dia, eu estava num hotel lá no Japão e no meu hotel não tinha nada. Não tinha água na geladeira. Era, sei lá, uma da manhã, eu cheguei tarde depois do show que eu fiz lá e eu queria tomar uma água. Eu não sabia se podia tomar água da torneira. Imagina, lógico que pode. A água da torneira é mais limpa que a nossa água aqui purificada. Purificada, é. Aqui a gente bebe água da Bahia de Guanabara, né? Mas eu não queria. Fiquei com medo. Vai em outro país, toma uma água esquisita. Desci na recepção para perguntar para a mulher água. E eu tentei falar water, que é a água. E eu comecei a falar todas as derivações de water, 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 water. E a mulher não entendia. Ela só ficava... E aí eu comecei a fazer mímica. Só que mímica, eu pensei, água, isso aqui é bebê. Aqui a gente fala bebê. Só que no Japão isso aqui não é bebê. Isso aqui eu não sei nem o que é. É como se eu chegasse para você agora e falasse, ô Igor. E faz assim, você não entendeu o que é isso. Então eu fiquei fazendo isso para a mulher, a mulher ficou me achando louco de pedra. Aí eu comecei a fazer assim também para a mulher. E comecei a fazer, eu fiz uma mímica bem mais de assim, que eu fazia assim, ó. Fazia assim, ó. Entrando por aqui, a água vindo aqui, fazia assim. Juro, eu fiquei uns 10 minutos com a mulher. Ela chamou o gerente dela, veio o gerente, não entendi o que é isso. Não entendia o que é isso. Aí eu fazia assim, eu tentei todas as... Uma mímica maravilhosa minha, com gesto, com gestual, com água escorrendo. Não entendeu. Perguntava, então, o que eu faço? Porque eu queria beber água. Eu falava, aí não tem, a pessoa não tinha entendido. Saí pelas ruas, só que era uma da manhã, não tinha nada aberto. Não conseguia beber água, voltei e tomei a água do... Eu já ia tomar na torneira direto. Tomei a água na torneira, e é uma água na torneira que curou todo o câncer que eu tinha. Curou tudo. Aquela água maravilhosa me curou. Pula!